Bem vindo ao canal guerras que mudaram o mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira, foi a conspiração de uma pequena elite de Vila Rica, atual Ouro Preto, MG, ocorrido em 1789, contra o domínio português. Desse grupo, fizeram parte intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros, dentre os quais estava Alfer e Joaquim José da Silva Xavier, sempre lembrado como o principal líder do movimento. O motivo principal da Inconfidência foi a questão da derrama. Tratava-se de uma operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados. O chamado quinto, como o próprio nome já indica, correspondia à cobrança de 20%, um quinto, sobre a quantidade de ouro extraído anualmente. Quando o quinto não era pago, os valores atrasados iam se acumulando. Então, a metrópole podia lançar mão da derrama para cobrar esses impostos, utilizando-se até mesmo do confisco dos bens dos devedores. Todos os líderes da Inconfidência estavam endividados com o real erário português, motivo pelo qual, segundo especialistas, teriam sido motivados a se envolver na revolta contra a metrópole. Emblemático, nesse sentido, foi o fato de a eclosão do movimento ter sido agendada justamente para o dia em que se esperava que o governador da Capitania de Minas Gerais, visconde de Barbacena, ordenasse a cobrança da derrama. Esperavam, com isso, ganhar o apoio da população à sua luta anticolonial. Em geral, a Inconfidência Mineira sempre é apresentada como um movimento que, combatendo o domínio português inspirada nas experiências revolucionárias da França e dos Estados Unidos, defendia a transformação do Brasil numa república. Não raro, associada a essa ideia, está a questão da igualdade social, o que seria uma influência direta dos exemplos das Revoluções Francesa e Norte-Americana. Embora os Inconfidentes falassem de república, é preciso ter em vista que o significado do termo naquele momento estava associado à sua viabilidade num pequeno território, como Minas Gerais, por exemplo, ou, quando muito, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia segundo a qual um movimento surgido em Vila Rica propunha a transformação do Brasil numa república é problemática, até mesmo quando pensamos sob o prisma da nacionalidade. A proposta de criação de vários parlamentos, tida por alguns como prova incontestável de que se tratava de uma revolução republicana nacional, também pode ser questionada pela evidência de que o termo parlamento, tal como república, não tinha o mesmo significado que hoje. Isto é, não remetia a ideia das nossas atuais assembleias estaduais, o que poderia sugerir que a Inconfidência propunha parlamentos em diferentes regiões da República Nacional que supostamente defendia, mas, sim, a das câmaras municipais. Quando falavam de república, portanto, referiam-se basicamente a Minas. De outro lado, muito se fala da grande recepção que a conhecida obra de Montesquieu sobre Revolução Norte-Americana teria tido entre os Inconfidentes. Alguns, inclusive, possuíam o livro entre as obras de sua biblioteca particular. Mas, ao que tudo indica, o exemplo revolucionário dos Estados Unidos foi tomado em sua dimensão anticolonial e não igualitarista. Vários líderes inconfidentes eram donos de escravos. E se a república fazia parte de suas propostas, o abolicionismo não. Tão controversa quanto o ideal republicano é a transformação de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em Mártir da Inconfidência Mineira. É versão comum na historiografia a ideia segundo a qual Tiradentes teria sido o principal líder do movimento. O que explicaria a decisão da rainha de Portugal, De Maria I, de manter a pena de morte para Joaquim José da Silva Xavier ao invés de alterá-la? Como fez em relação aos demais, para o banimento nas colônias portuguesas na África? De fato, Tiradentes foi o único dentre os inconfidentes a assumir a participação na conspiração. Ato de coragem, sem dúvida, isso acabou encobrindo vários aspectos importantes, que afastam Joaquim José da Silva Xavier da figura de Mártir construída no século XIX, a partir da recuperação de seu exemplo pelos que defendiam a proclamação da república. Há fortes indícios de que Tiradentes não ocupava senão um lugar marginal, secundário, nas articulações do movimento. Não era, portanto, seu principal líder, o cabeça do grupo. O inventário de seu patrimônio também revela que Tiradentes possuía vestuário e mobílias semelhantes aos utilizados pela aristocracia da época. Sabendo-se que isso era fator importante de distinção social, trata-se de mais um indício que aponta para o fato de que a inconfidência mineira, apesar de seu caráter anticolonial, visava construir um Estado independente, que garantisse o controle do espaço político e social aos grupos sociais representados em sua liderança.